E já estamos de volta com o nosso iAmigos Esportes na internet. E nesta sexta-feira nada melhor do que começar falando do que de tudo o que aconteceu e vai acontecer hoje na Copa Libertadores da América. Resultados de ontem da segunda rodada na Vila Belmiro, o Santos venceu o The Strongest da Bolívia por 2 a 0. E na Colômbia, o Independiente e a Santa Fé fez 3 a 0 sobre o Esporte em Cristal. A classificação do grupo 2, o líder é o Santos com 4 pontos, segundo vem o Independiente e a Santa Fé, terceiro o The Strongest, ambos com 3 pontos e em quarto o Esporte em Cristal com apenas 1 ponto. A terceira rodada acontece na terça-feira, 18 de abril, às 9h45 da noite no Peru, tem Esporte em Cristal e The Strongest da Bolívia. E o Santos, na quarta-feira, 19 de abril, às 9h45 da noite, vai até a Colômbia enfrentar o Independiente e Santa Fé. Resultados da segunda rodada. Na quarta-feira, o Palmeiras já havia vencido o Jorge Wilsterman por 1 a 0 no Allianz Parque. E ontem, no Uruguai, o Penharol venceu de virada o do Atlético Tucumã por 2 a 1. A classificação do grupo 5, o líder é o Palmeiras com 4 pontos, segundo vem o Jorge Wilsterman, terceiro o Penharol, ambos com 3 pontos e em quarto o Atlético Tucumã com apenas 1 ponto. A terceira rodada acontecerá apenas no dia 11 de abril, terça-feira, às 7h30 da noite na Bolívia, quando o Jorge Wilsterman recebe o Atlético Tucumã. Já na quarta-feira, 12 de abril, às 9h45 da noite no Allianz Parque, tem Palmeiras e Penharol. Resultados da segunda rodada. Na última quarta-feira, o Zúlia foi até o Uruguai e venceu o Nacional por 1 a 0. E ontem, mais um visitante se deu bem. O Lanús foi até Chapecó e bateu a Chapecoense por 3 a 1. A classificação do grupo 7, o líder é o Lanús, segundo o Zúlia, terceiro o Nacional do Uruguai e em quarto a Chapecoense, todos com 3 pontos. A terceira rodada acontecerá só no dia 18 de abril, terça-feira, às 9h da noite na Argentina, terá a Lanús e Zúlia da Venezuela. E em Chapecó, a Chapecoense joga diante do Nacional do Uruguai. Aplausos 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 Aplausos